Bom, com o Richard Lixon, entendeu tudo, entendeu tudo, realmente legal, como dizem os brasileiros, piora, com boa onda, folclore, 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 mais tem rivalidade, sempre tem rivalidade, joga um pouquinho, a gente gosta muito disso, você sabe tocar ou não? Ah, no, nao, é o Gemineta, black sada. Ah, não, não estou vendo todo mundo, sabe como é? Não estou vendo todo mundo,ראando você está no banheiro. Sim, eu, Daniel Alves, que comanda a na seleção. A bateria, uma bateria. Um grande o Richard Lixon, um forte, duro, como corresponde, o terceiro goleador mais grande dessa Brasil moderna, aí empatado junto con Firmino, com Neymar, se hizo de abaixo e realmente um grande embajador do futebol brasileiro triunfa aqui na Inglaterra, um outro namo obrigado, um outro, Brasil campeão do mundo? campeão do mundo, mas você torça por River para a Argentina, falou para a gente para River, para River hincha de River, obrigado, tchau